E o vídeo de hoje é pra gente bater um papo sobre uma pergunta que muitas das vezes eu escuto que é a seguinte Fiz 40 anos, e agora? O vídeo de hoje é um vídeo completamente diferente de tudo que eu já fiz aqui no canal O objetivo dele é eu estar conversando sobre um assunto que está sempre acontecendo com mulher mais de 40 Pelo fato de eu ter o blog e ter começado toda essa trajetória falando sobre moda, beleza, culinária Que em algumas situações eu questiono se realmente a gente precisa se cobrar tão A mulher com mais de 40, ela tem muitos atributos Ela tem casa, ela tem trabalho, ela tem família, ela tem cachorro, papagaio, ela tem que cuidar de todo mundo Ela tem que cuidar dela e ainda tem que ficar se preocupando com coisas que na minha opinião são desnecessárias Eu observo muitas das vezes que a mulher quando chega aos 40, ela acha que tem que mudar o guarda-roupa Mas por que você tem que mudar o seu estilo? É porque quando eu chego aos 40, eu não vou ficar usando um shortinho de 20 Gente, eu não vou ficar usando roupas com decote porque meu seio caiu Aonde está escrito que você não pode usar? O princípio disso tudo é que você precisa se sentir bem com o que você veste Independente se aparece o peito, se aparece a perna ou se aparece a barriga Isso tem que ser de acordo com o que você gosta Independente da sua idade É importante que a gente tenha em mente que o nosso estilo é algo onde a gente se sente confortável É o local onde você mais gosta de ficar Então se o meu estilo é usar saias até o joelho, usar sapato fechado, blusas abotoadas Gosto, me sinto bem, olho no espelho e é o que eu gosto de ver Eu vou usar essa roupa independente se eu tenha 20 ou 60 O meu objetivo é tentar falar com você com mais de 40 anos E você não tem que fazer mudança nenhuma Você tem que vestir o que lhe faz bem Um outro comentário que muitas das vezes as pessoas me fazem é com relação ao cabelo Ah, eu cheguei aos 40 e eu tenho que cortar, né? Eu tenho que cortar porque cabelo longo não fica bom O que que não fica bom? Aonde tá escrito que não fica bom? Um cabelo longo, ele é um cabelo que se caracterizou como cabelo das princesas da Disney Aonde todas têm cabelos longos, cabelos volumosos Enquanto as rainhas todas têm cabelo curto ou pelo menos cabelo preso E aí criou-se essa fantasia Agora nada impede que você tenha um cabelo longo se você tem 60 anos Se você tem 50, se você tem 40, se você tem 20 Agora você olhou no espelho e falou Meu cabelo não está bom, por quê? Meu cabelo não é o que era antes Meu cabelo tá ralo O meu cabelo não tá encorpado Ele tá opaco Meu cabelo grande tá feio Ok, tome uma providência Tente se sentir melhor com o que você gostaria de olhar no espelho e ver Agora, se você tem um cabelo bonito Um cabelo encorpado Você olha e gosta Poxa, meu cabelo tá tão bonito Olha, ele tá lindo Eu não tô vendo meu cabelo feio Eu tô vendo meu cabelo bonito E você vai cortar porque você fez 40 anos Aonde tá escrito isso? Jesus! Então, gente, pelo amor de Deus A idade de 40 anos Ela não é marco pra mudanças de comportamento Mudanças de estilo Você pode chegar aos 40 com uma maturidade E um amadurecimento que você não tinha antes Você chega à conclusão de que coisas que aconteciam quando você tinha 20, 30 anos E que você dá uma importância enorme Hoje você acha um absurdo Você observa assim Meu Deus, como eu perdi tempo com isso E aí, o amadurecimento mostra que você não tem que se submeter a nada Você tem que... Peraí Opa, para tudo Eu não estou me sentindo bem desse jeito Eu quero mudar Porque aquela história que eu vivi até ali Ela não me agradou Hoje eu consigo ver Mas por quê? Porque você com 40 anos, você tem uma maturidade São 40 anos vivendo de um jeito E chega uma hora que você vai aprendendo E vai reaprendendo E vai reaprendendo E começa a avaliar o que é bom e o que é ruim E aí, a gente vai e fala, né? Sobre maquiagem Olha, eu... O que você acha de você, de repente, passar uma base? Ah, não, eu não uso maquiagem Eu uso coisa de maquiagem Quando eu era mais jovem, eu até usava maquiagem, né? Mas agora, eu estou cheia de pé de galinha Eu estou cheia de ruga Eu não uso maquiagem E aí, eu estou... Quando eu escuto um negócio desse Eu estou falando com a pessoa E você sabe o que ela tem na boca? Um batom Lindo Mas ela está de batom Então, ela está usando maquiagem? Está Ela não tem que parar de usar a maquiagem Porque ela tem linhas de expressão e rugas Hoje em dia, o mercado está assim, ó De base, de baixa cobertura Você tem BB Cream Você tem base cremosa Onde você pode estar disfarçando Você tem pó Tem tanta coisa no mercado Tanta coisa que você pode usar Você pode ter 80 anos E você vai usar os mesmos itens de maquiagem Que uma menina de 20 Claro e evidente Que são guardadas as quantidades e proporções Óbvio Quanto mais lisa uma superfície Mais fácil tem Deu com aplicar camadas de produto A partir do momento que eu tenho uma camada Aonde ela é toda irregular Eu tenho que colocar pouco produto Para ela ser nivelada na sua irregularidade Então a ideia é falar para você Que esses preconceitos Que está na tua cabeça De que 40 anos Você tem que fazer coisas diferentes Por causa da sua idade Eu queria te dizer Que o caminho não é esse Eu sou uma mulher com 47 anos Que também tive questionamentos E olhei para o espelho e falei E agora? E agora é nada Tem nada de agora A vida é para que você viva da melhor forma possível Então se você tem mais de 40 Seja bem-vindo à vida Viva intensamente Você chegou numa etapa Aonde você conquistou tanta coisa Aonde você viveu tanta coisa Aonde você tem tanta experiência de vida Utilize isso para você viver melhor Para você conquistar novos sonhos Utilize isso para você aprender mais Porque ninguém vive estático Todo mundo quer conquistar alguma coisa Então é isso Se você gostaria que eu falasse De um outro assunto Sobre o universo da mulher com mais de 40 Deixa aqui nos comentários Deixa a sua sugestão Para a gente poder estar interagindo E eu poder conhecer você um pouquinho mais Então é isso Espero muito que você tenha gostado Se você gostou desse vídeo Não deixa de dar um gostei aqui embaixo Para ajudar na divulgação do canal E se você ainda não é inscrito no canal Mulher mais de 40 Quer fazer o favor de se inscrever? Clica aqui embaixo no botão escrito inscrever-se E vem fazer parte do nosso canal Com moda, beleza, culinária Tem muita coisa legal Então é isso Um grande beijo para você E até a próxima Tchau, tchau